Bom, daí passando para um gráfico de time frame maior. Como é que eu gosto de olhar? Vamos pegar um diário aí. O diário aqui, pessoal, a gente está trabalhando dentro desse candle. O que é importante aqui? Aqui no diário a gente vai ter um exemplo legal. A gente está vendo aqui um padrão de queda, pessoal, e ele deixou um candle aqui, um candle de alta, um candle de abertura aqui, fechamento, e um fundo com uma cauda aqui. O que pode acontecer no dólar, pessoal? Isso aqui é um ponto bem interessante de ficar de olho, esse fundo, porque se esse candle for rompido para baixo, aqui vai ser uma região de bastante briga, pessoal, essa região aqui do 67, porque o que acontece? Esse candle fez um movimento de alta e ele não deu a continuidade, ele não teve força, ele fechou aqui, não teve continuidade para continuar o seu movimento de alta. Se a gente pegar isso nos cinco minutos, a gente consegue ver... Deixa eu apagar essa linha para a gente não... Depois eu coloco de volta lá. Se a gente pegar nos cinco minutos, a gente vai conseguir ver que isso aqui é uma perna de alta. Então, se esse candle for perdido, tá, pessoal? Exige uma confirmação do fechamento abaixo. Num caso de diário, a gente pode ter o alvo desse candle todo para baixo. Deixa eu voltar nos cinco minutos, ver se a gente consegue enxergar esse movimento de alta. Então, vamos fechar, tá vendo? O que é o alvo? É aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar. É aqui em cima, né? Toda essa perna de alta, tá? No candle diário. Se ele for perdido para baixo, pessoal, você vai projetar igual a gente faz nos cinco minutos, né? Nesses movimentos mais curtos. Se ele perder esse fundo, esse meia, meia e cinquenta, tá, pessoal? Você vai jogar todo esse movimento para baixo. Então, pelo diário, você teria alvos ali, lá no cinco, cinco mil e treze e meio, né? No nove, quatro, nove, oito, um e quatro, nove, dois, oito, tá? Então, você pode projetar tudo isso daqui para baixo, tá, pessoal? E como é que se opera isso daí? Isso daqui se opera com uma confirmação, né, pessoal? Então, você vai olhar os cinco minutos, você vai acompanhar, não vai operar, né? Fazer o rompimento, tá, pessoal? Então, você vai ficar acompanhando, ver se você vai ter um padrão de confirmação, pullback, né? Para ele dar continuidade. Isso aqui são maneiras de... Não estou falando para a gente operar isso daí, tá, pessoal? Mas são pontos, tá, que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de abrir a operação, tá, pessoal? Então, você tem que marcar um fundo desse aqui e ficar de olho, opa, ali está numa região que vai ter bastante briga, vai ter bastante defesa, né? Todo mundo que comprou aqui, né? Quem comprou aqui, que está comprado, vai defender aqui para não ser estopado, tá? Então, o que a gente usa do diário, do semanal? A gente usa os pontos mais importantes, os pontos de briga para evitar ficar tomando risco aí, tá, pessoal? Para ver se vai ser rompido, se vai fazer pullback, tá? Vamos pegar aqui um semanal. Só que o semanal eu vou pegar do Dollfoot porque esse contrato é novo, tá? Então, vamos olhar ali no semanal. Semanal aqui, pessoal, é todo o mesmo padrão de cinco minutos, tá, pessoal? Vamos ver semanal. Ó, semanal aqui, por exemplo, ele fez aqui um movimento de impulso, correção, né? Pivozinho de baixa. Vamos ver se ele foi nos alvos ali, tá? O que eu faço? Eu faço a projeção desse movimento para baixo. Ó, ele veio em alvo de 200%, tá, pessoal? Veio em alvo de 100, bateu na 200. É assim que a gente vai trabalhando. Vai pegando os pivôzinhos, fazendo pivô, vendo o movimento. Aqui ele fez um outro pivô alinhado com a média, né? Na cara da 200, mas esquece que essa 200 está aqui, tá? Vamos ver se o movimento do pivôzinho para baixo foi respeitado, ó. Tá vendo, ó? Parou no primeiro alvo, fez pullback na cabeça do pivô, chegou no 100%, teve defesa, tá? E depois acabou até indo embora mais para baixo, né? Mas você vê que parou aqui, fez pullback, né? Chegou no 100%, deixou essas sombras gigantes, né? Depois acabou sendo rompido, tá? A gente pegar de novo esses daqui, não deixa de ser um pivôzinho, né? O movimento de impulso, correção. Aqui teve outra, aqui na 200, para sair da 200. A gente está vendo aqui uma tendência bem forte, né? No semanal aqui. Opa! Tem tendência fazendo topos e fundos descendentes. Ué, o que deu aqui, pessoal? Fazendo topos e fundos descendentes, né? Trabalhando, ó, tá vendo? Topos e fundos descendentes. Então, uma tendência bem forte de baixa. O que é legal de olhar no semanal, pessoal? No semanal, a gente procura, por exemplo, um candle, um candle, por exemplo, esse candle de alta aqui, tá, pessoal? Esse candle de alta aqui. Vamos pegar esse, deixa eu aumentar um pouco ele aqui. Ou esse candle de alta. O que que ele, esse, isso aqui é, esse movimento é um movimento, uma perna de alta que se rompido para baixo, tá, pessoal? Isso daqui é, origina aquele espelhamento que a gente faz para baixo, né? Então, sempre quando você tiver um candle de cor contrária num gráfico diário ou semanal, né? Ou você, por exemplo, se ele está de queda e ele é rompido para cima, sempre anota, acompanha esse fundo, tá, pessoal? Acompanha, deixa marcado, tá? Porque se ele for rompido, você pode jogar todo esse movimento para baixo. Então, é isso que eu mais gosto de olhar em candle de, em padrão de semanal e diário, tá vendo? Esse candle, esse movimento de alta foi rompido, né? Veio lá no alvo de 1.61.8, fez pullback nele, tá? Fez pullback e continuou caindo. Se você, eu não sei se eu estou conseguindo, Marião, me expressar direito aí. Não, está excelente, Zé, por que isso? Por exemplo, olha esse candle aqui de queda, tá vendo, pessoal? Esse foi um candle de queda, né? Que não deu continuidade e ele foi rompido aqui para cima, tá, pessoal? Ele foi rompido aqui para cima. Então, o que eu faço? Eu projeto ele para cima. Olha lá, ele foi no alvo de 200%, pessoal. Bateu no alvo de 1.68, deu uma socada para baixo, tá, pessoal? Então, isso daqui são áreas de bastante defesa e ataque, tá? Dos comprados e dos vendidos. Se você tem um candle de cor contrária, por exemplo, um candle de baixa, que não tem o seu fundo perdido e ele é rompido para cima, tá? Isso daqui é um lugar bem importante de se marcar na sua tela, de você acompanhar, tá, pessoal? Inclusive, são regiões de pullback, tá, moçada? Por exemplo, vamos ver se eu consigo identificar aqui, ó. Esse candle aqui, é que esse verde, ele foi rompido para cima, tá? Aqui, ó, esse candle branco aqui, ó. Vamos marcar o fundo dele aqui. Ó, esse candle branco, ele foi rompido para baixo. Então, eu deixo marcado, tá? Vejo o rompimento, né? O rompimento ele fez, ó, eu sei que ele fez o rompimento, veio. Então, eu deixo anotado aqui no meu cinco minutos, tá, pessoal? Esse fundo, que isso daqui é uma possível região de pullback, tá? Se eu não, por exemplo, se você opera um semanal, vamos supor assim, opera um semanal, tá? Tem um padrão desse, né? Ah, eu não vou operar o rompimento, vou esperar ver se confirma o rompimento. Eu vou vendendo pullback. Então, pô, deixa ir embora. A hora que ele fizer pullback, eu procuro um padrão aí, ou nos 60 minutos, ou nos 30 minutos, 120, né? Conforme você queira operar, para fazer entrada, tá? De pullback, né? Você vê que ele fez um pullback perfeito aqui e foi embora, né? Aqui, de novo, ó, um candle de cor contrária, tá vendo? O mesmo padrão que aconteceu aqui. Então, eu venho, ó, até projeto ele para baixo para a gente ver se ele foi no alvo. Ó, cravou o alvo ali, ó, de um 61.8, onde reverteu, tá? O que que eu faço? Ah, eu vou marcar lá no meu cinco minutos, no meu gráfico cinco minutos, ver se eu vejo um pullback, ó. O que que aconteceu na semana seguinte? Confirmou e fez pullback. Olha aqui, ó. Onde foi a máxima dessa semana e da semana seguinte? Foi o pullback no fundo do candle de cor contrária que foi rompido para baixo. Tá? Tá claro para vocês, pessoal, que são pontos importantes para você olhar em diário e semanal? Ô, Zé, pessoal, você estava falando que estava no gráfico diário, mas você estava explicando para o pessoal que a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, é. É que eu estou pensando no semanal, mas eu estou vendo no diário aqui. Perdão, pessoal. A ideia é a mesma, pessoal. A ideia é a mesma. O candle é o candle, né? Não muda. O candle é o candle. Então, eu falei ou diário ou semanal. Então, eu estava falando semanal, pessoal, e vendo o diário. Então, ó, tá vendo? O candle de cor contrária, se é semanal ou diário, tá? Não importa. Romper o candle de cor contrária para baixo, tá? Pessoal, é o que está acontecendo aqui, o que a gente falou mais cedo ali no dólar aqui. Tem que marcar o fundo desse candle aqui, tá? Deixar anotado aqui o fundo desse candle, tá? É um candle de cor contrária, que se for rompido para baixo, você vai poder fazer a sua projeção, tá? Do movimento para baixo. Acho que foi o que a gente viu lá no gráfico do dólar que a gente está acompanhando agora, né? Do Jota, tá? E vamos lá no semanal. Eu vou mostrar no semanal, então. Não tem problema com isso, não. Ó, vamos lá no semanal aqui. Então, vamos ver esse padrão, tá, pessoal? Ó, candle de cor contrária aqui, tá? Rompido para baixo no semanal. Vamos ver se ele foi no alvo lá. Esse candlezinho branco foi rompido para baixo. Ó, alvo de 100% cumprido, tá vendo? Tá? Nesse caso, a semana ele cutucou, né? Ele não tem que ver no diário se ele fez o pullback antes dele vir, mas ele foi no alvo de 100%. Então, tá vendo? O mesmo padrão. O candle de cor contrária, rompido para baixo, cravou 100% lá. Inclusive, foi onde foi a mínima, né? Aqui, vamos ver um outro padrão aqui, ó. Um candle verde, né? Dando um padrão de continuidade. Esse candle não foi rompido para cima e foi rompido para baixo. O que eu faço? Eu projeto esse candle do semanal para baixo, ó. Onde ele foi, ó. Ele rompeu 1.8, 1.8, aonde ele deu essa reversão. Tá vendo, moçada? Aonde deu essa reversão, ó. Então, ele rompeu para baixo. O candle não rompeu para cima. Então, eu sempre marco esse fundo, tá, pessoal? Esse fundo como um ponto super importante, tá? Ela rompeu, foi lá em 1.61.8, tá? Até acabou indo mais. Esse candle vermelho que foi rompido para cima aqui, ó. Ele não teve o fundo rompido para baixo. Ele foi rompido para cima. Eu projeto ele para cima. Então, são pontos importantes, né? Para a gente olhar, opa. No gráfico diário ou no gráfico semanal, tá vendo? Onde ele foi lá? 1.61.8, aonde deu a revertida. Onde foi esse grande pullback, né? Nesse caso aqui, não teve pullback. Nesse caso aqui, ó. Aonde que ele foi? Aonde que ele veio, ó? Ele veio lá no meia 1.8. Então, sabemos que aqui é região de pullback. Onde fez o pullback? Depois ele foi embora, tá? Então, pessoal, é... Aqui, por exemplo, olha aqui, ó. No candle semanal, ele fez um pivô de baixo, ó. Ele fez aqui, ó. Impulso, correção, impulso. Alinhado com a média. Então, ponto de entrada, ponto de stop. Como é que eu faço o meu alvo? Experiamento do pullback. Vamos ver se ele foi no alvo. Tá vendo? Pullback do semanal. Ele foi lá em 1.61.8, tá? Então, são vários padrões que a gente tem que olhar. Isso daqui, tá mostrado? Esse padrão é a mesma coisa dos 5 minutos, tá? É impulso, correção e projeta o alvo para baixo, tá? Vamos ver se você pegar aqui o movimento do pivô. Eu não sei se ele vai cumprir o alvo. Por isso que eu gosto de projetar o pullback, ó. Se você for jogar aqui, ó. O primeiro alvo está aqui embaixo. Não teria sido atingido, tá vendo? Então, eu gosto bastante de fazer a projeção do pullback, né? Porque isso daqui, no semanal, eu não vou confundir, tá, pessoal? Prometo. Ó, impulso, correção, sua média apontada para baixo, né? Já está avermelhada. É o mesmo padrão que a gente viu nos 5 minutos, só que aqui no semanal, tá? Então, deixa eu excluir aqui. Então, pessoal, esse negócio do semanal, não é para a gente operar o semanal, tá, pessoal? Porque o semanal é stop semanal. Se não der certo, é estopado aí no semanal. Mas é um lugar importante, é uma coisa importante, ó. Por exemplo, esse aqui é no branco. Ele foi rompido para baixo, pessoal, tá? Só que isso daqui gerou um stop. Vamos ver se ele foi, pelo menos, no primeiro alvo ali da projeção dele, ó. Não chegou nem no primeiro alvo, tá vendo? Então, pessoal, são pontos para a gente ficar de olho, tá, moçada? São pontos para a gente ficar de olho em diário e semanal. Por exemplo, o diário, deixa eu voltar ali. A gente não sabe como vai abrir o dólar amanhã. Mas aqui, tá? Deixa eu voltar lá no diário. Tá? Essa aqui é uma região, pessoal, super importante, tá? Esse meia, meia e cinquenta, se for perdido, você já tem alvos, né, para você, de mais longo prazo, para você trabalhar, tá, pessoal? E você já deixa alertado aí na sua tela que é um fundo importante, né? Então, você vai esperar ele confirmar, ele fazer um pullback. Então, é isso que a gente tenta usar no gráfico diário, no gráfico semanal.